Quando o assunto é fiscalização de velocidade no trânsito, Goiânia está a Deus dará. Isso mesmo, apenas alguns, bem poucos estão funcionando. Situação que deixa em risco a vida dos pedestres e até mesmo daqueles motoristas que gostam de acelerar pela cidade. A falta de radares em Goiânia é o assunto de hoje do quadro Nossa Cidade. Assim que venceu o contrato com a empresa que operava o serviço dos fotossensores em Goiânia, 150 equipamentos pararam de funcionar nas principais vias da cidade. Estão funcionando apenas os que foram instalados em alguns corredores preferenciais para ônibus. Mas na Avenida T7, todos foram retirados. Em várias regiões da cidade, ficaram só os pontos de instalação. Aqui neste ponto onde eu estou, na Avenida Goiás Norte, na altura do setor Crimeia Leste, havia um fotossensor neste local, mas ele foi desativado. Sobraram apenas essas encanações por onde passavam os fios que alimentavam o aparelho. Na zona 40, principais ruas do centro, onde o motorista não pode ultrapassar os 40 km por hora, não tem radar e nem agentes da SMT para fiscalizar. Desse jeito, para este especialista em trânsito, o motorista com certeza vai abusar do acelerador. Tem a multa, o cara passa a respeito do sinal. O sinal é o seguinte, não tem a multa e não respeita. Então nós, infelizmente, não vamos sonhar. Ou tem a multa, ou tem a fiscalização, os nossos motoristas, motociclistas também, eles vão continuar fazendo loucuras e atentando contra a vida das pessoas. De acordo com dados da Delegacia de Investigação de Trânsito, só em 2016 foram registrados 4.682 acidentes em Goiânia e 251 pessoas perderam a vida. E sem a fiscalização, os moradores, principalmente os motoristas, estão com medo. Fica um pouquinho, porque hoje em dia a pessoa para seguir as leis de trânsito tem que doer um pouquinho no bolso. Então quando já sabe que está tudo desligado, ultrapassa a velocidade, não obedece as leis e aí complica um pouquinho. Uma nova licitação para contratar outra empresa que vai operar os radares já foi realizada, e está em processo contratual. Eu acho que até por esse mês, por mês seguinte, ou no máximo dois meses, nós estaremos já com a finalizada do certame e vamos restabelecer na integralidade a fiscalização eletrônica, que é essencial. Fora isso, também nós vamos tentar criar aqui um monitoramento, para que mostre a vocês como nós estamos monitorados, porque nós temos que alertar a população a não cometer infração, nós estaremos monitorando no telão, onde ficará um agente, caso flagre alguma infração de trânsito, ser feita a autuação. Estacionar em local inadequado, parar em fila dupla, falar ao celular, sem cinto de segurança, atirar objetos para fora do veículo. Então vai ser monitorado.